Olá, boa tarde, voltamos a falar ao vivo do Palácio da Alvorada, onde o presidente Jair Bolsonaro cumpre agenda de trabalho nesta sexta-feira, Palácio da Alvorada, que é a residência oficial da Presidência da República. E nesta manhã, o presidente Bolsonaro recebeu o ministro-chefe da Casa Civil Onyx Lorenzoni, o ministro-chefe da Secretaria de Governo Santos Cruz e do Gabinete de Segurança Institucional, ministro Augusto Heleno. O presidente Bolsonaro também se reuniu com o presidente do Senado, Davi Alcolumbre. Na saída, o presidente do Senado conversou com os jornalistas, disse que veio fazer uma visita ao presidente Bolsonaro, que não falava com ele desde que ele se internou para a retirada da Bolsa de Colostomia. Alcolumbre disse que o presidente está bem e que já na próxima segunda-feira passa a trabalhar no Palácio do Planalto, que é a sede do Poder Executivo Federal. Segundo Alcolumbre, ele e o presidente também falaram da reforma da Previdência e o presidente do Senado disse que o parlamento está pronto para discutir o assunto. Conversamos um pouco em relação às situações que o país está vivendo, a questão da própria reforma que estamos todos nós, o Senado, especialmente a Câmara, aguardando o texto principal, o texto verdadeiro que vai ser discutido na Câmara dos Deputados e posteriormente no Senado Federal. Ele disse que o parlamento tem autoridade de debater, eu disse para ele que nós estamos preparados para debater, o Senado está preparado para debater e tirar o convencimento dos parlamentares. Eu acho que essa é a obrigação do parlamento, o Senado discutir, debater e apresentar, ouvindo a sociedade democraticamente, uma proposta para o Brasil. A proposta do governo para a reforma da Previdência prevê idade mínima para aposentadoria de 65 anos para os homens e de 62 anos para as mulheres, com um período de transição de 12 anos. A proposta deve ser enviada ao Congresso Nacional na semana que vem. Bom, a próxima agenda do presidente Jair Bolsonaro nesta sexta-feira é às três da tarde, quando ele recebe novamente aqui no Palácio da Alvorada o ministro-chefe da Casa Civil, Onyx Lorenzoni. A gente volta a qualquer momento com outras informações. Fique com a gente na NBR, a TV do Governo Federal.